Flávia, é possível usar o Enneagrama para o trabalho? Então, Wagner, o Enneagrama eu acho muito útil para o trabalho, então, para quem não conhece, é um sistema de nove tipos de personalidade, mas você pode estudar esses tipos especificamente no trabalho, então, assim, como essa personalidade vai aparecer em contexto de trabalho, então, como esse tipo vai aparecer como líder, como ele vai ser como colega de time, como ele vai ser como funcionário, e aí é um conhecimento muito útil, assim, tanto para você se entender no trabalho, quanto para você melhorar suas relações e ter menos conflitos, né, e saber como falar com os outros. E por que um líder precisa entender de Enneagrama? Então, para um líder, ele conseguir compreender mais profundamente as pessoas e como elas funcionam, eu acho completamente essencial, porque você precisa entender como você se comunica com cada um e como você motiva cada um. A gente acha que esse negócio de motivação, você faz a mesma coisa para todos, mas não é assim, né, gente? A gente sabe que não é, que para um é super importante receber reconhecimento e ser ouvido e ter esse espaço, e para outros, por exemplo, ele vai valorizar mais independência, autonomia. Então, assim, o líder entender como cada um funciona é uma coisa muito preciosa. Obrigada. 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 O que é isso?